Já está no dia 2 de junho, aproveite cada momento para amar a Deus, para adorar a Deus, para interceder, para que o nosso domingo seja um domingo glorioso, um domingo de bênçãos, um domingo de manifestação do Espírito Santo, de um mover de Deus especial. Então você tem liberdade, são 30 minutos de intercessão, de adoração, 30 minutos no altar de Deus, os olhos fechados, o coração aberto, vamos buscar ao Senhor, vamos buscar de todo o nosso coração, eu quero mais e mais de Cristo, eu quero, eu desejo o Senhor, eu quero mais do Seu poder, eu quero mais da Sua presença, eu quero mais. do Seu poder, eu quero mais, eu desejo o preciso, eu quero mais e mais de Cristo, eu quero, eu quero mais do Seu poder, eu quero mais da Sua presença, eu quero mais do Seu viver. De madrugada, ainda escuro, eu já buscava a face do Senhor. Senhor, de madrugada, ainda escuro, eu já buscava a face do Senhor. Senhor, 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 tens compaixão de mim, resolve os meus problemas, entrego tudo a Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, Deus, Deus, Ele disse, buscarmieis e me achareis quando me buscarte de todo o vosso coração. O Senhor da Sua morada contempla todos os moradores da terra, oh, Ele contempla você agora, neste amanhecer. Ele contempla nos outros países, em outros horários, oh, quando simplesmente Ele olha para o coração de cada pessoa, e ele vê a obrigação ou o prazer e que ele veja o prazer no seu coração de estar na presença dele que ele veja a alegria que você tem de buscar a face dele oh pai estamos aqui dizendo o senhor ajuda nós queremos ser úteis queremos ser agradáveis e estamos pedindo pelo dia de hoje não só Deus na igreja mas na nossa casa, na nossa família o mover do senhor nesta nação Deus o senhor tem liberdade de agir de operar, o senhor tem liberdade de se manifestar no nosso meio, meu Deus, com a presença do teu espírito, com a unção do teu poder, vem vem, eu quero o senhor estamos aqui em nome de nosso senhor e salvador Jesus Cristo dizendo o senhor contempla-nos com teus olhares de amor contempla-nos com teus olhares de misericórdia perdoando nossos erros, nossas falhas que cometemos com palavras pensamentos, ações ou missões de maneira consciente ou inconsciente mas também nós perdoamos também os que se levantaram contra nós e os que nos ofenderam pai pai, não nos deixe cair em tentação pai santo, livra-nos do mal porque Deus é o reino senhor e nós queremos ter comunhão contigo todos os dias nós queremos que a nossa vida seja mais útil ao senhor seja mais agradável ao senhor que a nossa presença seja constante no teu altar pai vem, vem Espírito Santo ensina-nos a orar ajuda-nos a orar nós queremos orar de maneira certa nós queremos chegar mais perto de ti nós queremos participar da abundância da graça porque temos o dom da justiça estamos aqui senhor por ele pelo dom da justiça pela tua graça pela tua misericórdia e nós queremos ver a igreja cheia do teu poder pai onde os enfermos são curados hoje o dia todo terá orações de cura Deus orações de manifestação do teu poder haverá cânticos haverá louvores mas o mover do teu espírito para curar para libertar para salvar para impactar vidas vidas que se fecham Deus que não se abrem diante de ti mas que com a manifestação do teu poder venham entender como o senhor é bom como o senhor é misericordioso vem pai nós precisamos nós queremos ser sensíveis a voz do teu espírito ou abençoe o missionário R.R. Soares nas mensagens que estará pregando no dia de hoje Deus nas orações que estaremos fazendo neste altar no coração do teu povo Deus que receberá a tua palavra no meio dos louvores senhor habita que a igreja te louve que a igreja te adore que a tua igreja se aproxime mais e mais de ti está chegando meu irmão oh aleluia aleluia senhor olha aqueles que estão vindo para cá olha senhor com teus olhares de amor para todos senhor que passarão por aqui Deus Deus tu és santo tu és Deus e nada poderá impedir o povo de chegar neste lugar nada poderá impedir o teu povo de estar na tua presença nada poderá impedir o teu povo de cantar louvores no dia de hoje nós proibimos qualquer ação do diabo dos mensageiros do diabo nada impedirá o povo de chegar e cantar e louvar e ser abençoado e ser fortalecido e ser ungido senhor ah toca senhor no coração daqueles que senhor estarão aqui toca no coração daquele que deixou de vir por algum motivo toca naquele que assiste a tv que escuta rádio que participa pela internet toca senhor para que hoje seja um domingo glorioso um domingo lindo na tua presença oh que a igreja ganha aquele prazer de estar diante de ti glórias e glórias servi a Deus com alegria apresentai-vos a ele com canto maravilhoso 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 tu és santo tu és santo tu és Deus oh receba o nosso louvor oh receba a nossa adoração oh receba o nosso canto aleluia aleluia alecantara dori alabar é bom é decoroso cantar louvor ah Davi entendeu isso ah Davi compreendeu que tinha que servir a Deus com alegria que tinha que se apresentar a Deus com canto oh você deve se apresentar também com o seu louvor e dizer para ele eis-me aqui senhor abençoe a minha vida com a tua presença fale para ele abençoe a minha vida com a tua unção abençoe a minha vida com a manifestação da tua graça com a manifestação do teu poder venha sobre mim a tua unção senhor venha sobre mim a tua força senhor venha sobre mim o teu espírito santo glórias e glórias oh é hora de orar de se aproximar de chegar mas com palavras oh do coração palavras que só você pode falar com Deus e não usar aquelas repetições que parece que você não sai nem que está orando uma coisa mecanizada mas dizer com palavras Deus eis-me aqui eu quero ser uma bênção Deus eu quero provar mais e mais de ti Deus eu quero participar da tua glória eu quero participar da tua unção Deus eu quero participar mais da tua igreja eu quero ser mais útil na pregação do evangelho me abençoa senhor e serei testemunha do teu evangelho senhor manifesta-te em mim com a tua graça manifesta em mim o teu poder manifesta-te oh Deus nas minhas orações porque eu quero te glorificar ah fale porque ele vai te dar mas se você ficar repetindo só oh não vai funcionar minha irmã ora de maneira certa dizendo Deus eu preciso eu necessito do teu espírito eu necessito da tua presença vem espírito santo venha sobre mim venha sobre ele venha sobre ela venha sobre a tua igreja abençoar este local ungindo esse local com a tua presença que a tua presença senhor se manifeste aqui para que digam Deus está neste lugar oh como é lindo estar na casa de Deus como é lindo estar na presença do senhor vai chegando vai chegando vai chegando vai traga a sua família no coração traga a sua família diante de ti diga Deus é a minha casa olha pra minha casa agora Deus e se manifeste no coração deles eu quero a minha família te louvando eu quero a minha família te adorando eu quero a minha família te servindo senhor eu quero a minha família no teu altar senhor glórias e glórias nós temos uma missão pai e nós queremos que o povo seja recebido ungido Deus consagrado para lutar pela família para aclamar sem poder não tem como a pessoa lutar o senhor disse errais não conhecendo as escrituras e o poder de Deus então que o povo Deus acorde para buscar o teu poder neste domingo que o teu povo acorde para querer do teu poder que o teu povo acorde para aclamar pela unção do teu espírito pelo revestimento de poder pela revelação da palavra pelo crescimento espiritual para ser testemunha tanto dentro do lar como fora dele vem amado venha sobre a tua igreja renova nos Deus na oração renova nos ó Deus no dia a dia renova nos ó Deus para cada dia mostrarmos mais de ti para mostrarmos mais da tua graça tu és santo tu és santo tu és Deus porque não há outro porque só o Senhor é Deus porque só o Senhor é digno de honras e de glórias só o Senhor é digno de todos os louvores oh receba Deus a nossa adoração receba Senhor o nosso louvor receba como um cântico o Senhor alecantala atoria renova este meu irmão vem Espírito Santo vem alegre o coração que está triste vem Espírito de Deus inspire este homem a orar esta mulher a orar liberdade liberdade meu irmão liberdade minha irmã liberdade no altar liberdade na presença de Deus liberdade no altar do Senhor liberdade para dar glória a Deus liberdade para dizer aleluia liberdade para dizer te amamos Senhor te adoramos Senhor liberdade para dizer queremos ser mais úteis queremos ser mais agradáveis a ti liberdade meu irmão liberdade para cantar glória glorificada madala mamãe oh deri maçada lama cantori andala marimasi deri matou te cantala mamãe suri deri me cantou soloma daram eu quero Senhor a liberdade eu quero eu quero a comunhão com ti eu quero o povo no teu altar Senhor eu quero o teu povo cantando e louvando oh aleluia aleluia vai chegando vai chegando com liberdade vai chegando com o seu canto vai chegando com o seu coração aberto oh recebendo a unção e o poder recebendo da graça você pode você tem liberdade você é filho você é filha de Deus oh estamos clamando para que esse domingo seja o domingo vitorioso seja o domingo de glória um domingo de muita unção um domingo de muita manifestação do poder de Deus oh um domingo de renova espiritual glória como é bonito vai chegando vai chegando oh ele se agrada do seu louvor mostra-me a tua face faz-me ouvir a tua voz a tua voz é aprazível ela agrada ao Senhor pode incomodar alguém mas ao Senhor nunca ela incomoda o inferno ela incomoda o diabo oh mas você pode cantar você pode louvar oh com toda liberdade isso com liberdade no altar de Deus na presença do Senhor vem Espírito Santo vem Espírito Santo de Deus visita o teu povo Senhor vem Espírito Santo de Deus visita a tua igreja vem amado Senhor vem amado Senhor leva-nos Senhor as águas tranquilas leva-nos aos pastos vendejantes Espírito Santo visita o teu povo visita o teu povo vem revelar a esta geração as maravilhas da tua salvação manifesta a tua graça da tua graça dá-nos poção dobrada se este povo te buscar com certeza vai te encontrar e alcançar a vitória glória o vento que sopra no jardim de Deus derrama poder derrama unção não há nada mais precioso do que estar em tua presença Deus vem santo Deus te amou Deus gloriou santo, 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 Deus de Israel Santo, santo Santo, santo Deus de Israel Santo, santo Santo, santo Deus de Israel O vento que sobra O vento que sobra No jardim de Deus Derrama poder Derrama unção Não há nada mais precioso Do que estar em Tua presença Deus de amor Deus glorioso Santo, santo Santo, santo Deus de Israel Santo, santo Santo, santo Deus de Israel Leva em Suas mãos Santo, santo Santo, santo Santo, santo Deus de Israel Santo, santo Santo, santo Deus de Israel Vi um novo céu Vi uma nova terra Vi nossa cidade A nossa nova morada Jerusalém Jerusalém Da eternidade Viva a vida Abundantemente na presença de Deus De Deus Viva com alegria Oh, na certeza Que você está na presença De Deus Nenhum mal Te sucederá Praga alguma Chegará a Tua Tempo Toda ferramenta Preparada Contra Ti Não prosperará Não andeis Ansiosos Por coisa alguma Lançamos Sobre Ele Toda a nossa Ansiedade Oh, entrega O Teu caminho Ao Senhor Confia Nele O mais Ele fará Nós entregamos Este domingo Nas Tuas mãos Senhor Não andamos Por vista Andamos Por festa E cremos Deus Neste domingo Glorioso Oh, cremos Um domingo Maravilhoso Oh, raci Vai ser lindo Vai ser glorioso Este domingo Vai ser Temendo Vai ser poderoso Oh, na presença De Deus Você está sendo Revestido de poder Você está sendo Ungido com óleo Óleo santo Óleo de Deus Liberdade 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 Para você amar E adorar Mais e mais Ele é santo Ele é santo Ele é santo Oh, Ele é poderoso Levante as suas mãos Dê glória a Deus Levante as suas mãos De galiluia Levante as suas mãos E louve E louve E louve Na beleza da santidade O dia está chegando Meu irmão Clareando Oh, o sol de Deus Na sua luz A luz do Senhor É de ser poderosa No dia de hoje Quero ouvir a igreja Cantando Eu quero ouvir a igreja Louvando os pastores No meio do povo Cantando No meio do povo Adorando Oh, dizem o Senhor Derrama Da tua unção Sobre este lugar Derrama Sobre todos Que passarão Por aqui hoje Os teus anjos Estão acampados Ao redor do povo Para trazê-los Em segurança Como estarão Também na volta Deus Oh, vai ser lindo O dia de hoje Vai ser maravilhoso E cantor Oh, Madalam Você vai ser abençoado Fortalecido Renovado Oh, na abundância Da justiça Na abundância Do prazer Que está na presença De Deus Alecantoroma Salamadoroma Amaramaturice Delimicantoroma Dalamamarema Anderitiodorocant Dalamam Está descendo um salto Renovo pra você Alegria para o seu coração Está alguém doente No nosso meio? Oh, alegra-te Porque Jesus Cristo Te dá saúde, meu Oh, porque para Deus Não há impossível Oh, receba Da glória de Deus Receba do poder Receba da vida de Deus Receba da vida de Deus Na sua vida agora Receba dessa visitação Receba da glória de Deus agora Glórias e glórias, glórias e glórias Glórias e glórias e glórias do nosso canto, aleluia, alelamadoro, salamacanto, derimadoro, madalama, madalama, vai derramando da unção, da sua vida, na nossa vida, eu quero essa igreja com a unção, com o brilho, o brilho celeste, o brilho do alto, o brilho do Senhor, glória a Deus, cantar, amastida, amastada, amadoro, malamama, si, te cantor, amadori, madalama, ramama, vai cantar, amastida, amarela, pode se alegrar, pode levantar suas mãos, glória a Deus, amém, o dia já chegou, isso, estamos na presença daquele que todo pode, aquele que é Deus de maravilhas, aquele que é Deus de resposta, aquele que disse, eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei, aquele que diz, não temas, ou não te assombres, glórias, 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 cantar, amastada, amastida, amastida, inimigando, arimaturi, salamacanto, lima, salamadu, madalama, amarela, com a mão levantada, eu digo obrigado Senhor, a tua presença, nos fortalece, o Senhor é maravilhoso, vamos aplaudir o Senhor, que é digno de toda honra e toda glória, cante comigo, tu és maravilhoso, tu és Deus de maravilha, tu és Deus de resposta, Deus que na prova, nunca me abandonará, se você já foi lavar, no sangue do cordeiro, verdadeiro filho de Deus, você é, nunca deixo, voltar o ódio precioso, que vem do todo poderoso, o leão da tribo de Judá, maravilhoso, Deus de maravilha, igual a ti Senhor, jamais saberá, maravilhoso, Deus de maravilha, tu és o Pai, que verdadeiramente sabe amar, e do teu dado Senhor, eu vou sempre estar, vamos lá, roda alegria, tu és maravilhoso, tu és Deus de maravilha, Deus que na prova, nunca me abandonará, se você já foi lavar, no sangue do cordeiro, Communications porque na prova, sempre humbled já foi lavar, no sangue do cordeiro, não me abandonará, se você já foi lavar, que verdadeiramente parceiro, SE velho que na prova, nunca me abandonará, já foi lavar, e do meu lado, Maravilhoso, Deus de maravilha Tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar E do teu lado, Senhor, eu vou sempre estar Contigo eu vou caminhar Maravilhoso, Deus de maravilha Igual a ti, Senhor, jamais saberá Maravilhoso, Deus de maravilha Tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar E do teu lado, Senhor, eu vou sempre estar Amém Bem-vindo à casa do maravilhoso Deus Podem sentar, por favor Você de cá será bem-vindo aqui na Avenida São João 791 Fica ao lado da Praça da República É o dia todo, o cântico, o louvor, a adoração Na manifestação do poder de Deus Nós temos a volta do nosso missionário R. R. Soares E ele vai fazer oração para todas as pessoas que sofrem com artrite, artrose, bursite, reumatismo, osteoporose, doença autoimune Vem, convide alguém para estar com você aqui com o Senhor Então, o culto que começa, isso aqui é só preparação que temos de meia hora Quem gosta, o pessoal das sete horas que gosta de orar, pode chegar mais cedo que tem oração De seis às seis e meia É só preparação, uma oração para aquecer aqui na presença de Deus Então, é o dia todo, louvor, adoração, ensinamento Muita manifestação do poder de Deus Tem a estação república do metrô Deixa eu lembrar que aqui não tem passeada, aqui não tem engolumeração nenhuma O que o pessoal vai fazer é longe daqui, alguns quilômetros É lá na Paulista, o pessoal às vezes pensa que Paulista é aqui tão pertinho, não é? Tem nada a ver conosco aqui, daqui é tranquilo Então, o dia todo, Avenida São João 791 Louvor, adoração, ensinamento e manifestação do poder de Deus Vem com o seu coração aberto, vem com o coração cheio de alegria Que Deus tenha algo especial Fiquem à vontade aqui, vocês que estão aqui na igreja Vão se acomodando, daqui a pouco, 20 para as sete, já começa o Show da Fé Bom dia para todos, na paz de Cristo